Salve galera, beleza? Bora de game play, bora dar o play aqui no Warhammer Bermin's Fire 2. Eu já não sei falar isso, mas ok. Estamos aqui no ato 2, capítulo 2. Não deu muito certo, né? A gente tentou jogar de anão ali, tomar um... Jogar no Lenda é cabuloso, um anãozinho na V1, velho. Mas enfim, né? Vamos tentar aqui jogar agora. Continuar com a saga com a Elfa. Depois a gente tenta com o anão também. A gente vai fazer outras missões e dá pra fazer com ele. Até lá a gente vai pegar a Lv30 com essa Elfa linda e maravilhosa aqui. E vamos começar com a missão O Sino Gritante, beleza? A gente vai começar o vídeo, não seja, compartilhar com seus amigos. Caso não faça o vídeo, se inscreva aí é nosso. Agora sim, bora. Bom, vamos lá então galera. Estamos aqui com os nossos 3 bots mais fortes. Um Vrmink está super equipado. Vamos lá né. É um símbolo de corrupção. E o ataque é muito legal. Eu não tenho o que eles falam. E o que eu tenho a merda? Vamos lá. É uns desculpa. Vamos lá. Nós só temos uma desculpação. Ele matou Ele matou Eu não preciso nem fazer muita coisa não Bota O bote vai fazer a miséria Alguma coisa ali Vamos embora Tomara que um Um jogador entre para a gente jogar com o Noasis Caralho nem fui eu que matei Caralho 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 O bote está matando tudo Eu pei bem esses mortos Eu pei bem Ai Tem lá 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 Muitos Tão tantos Eu não posso Manda, vamos morrer Música Música o que é que ele precisa de um botão pega a gordinha gordinha que faz essas baranas aí eu tô preso aqui grito ficar me sentando pelas costas velho ajuda é cabuloso nossa que espanca a lelê que eu tomei ali 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 ó o scunner tá morto aqui 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 ó os boj todos lascados parece que estamos indo a baixo Ainda bem que eles vão ser substituídos. Eu vou passar o meu sangue! Eu vou passar o meu sangue! Eu vou passar o meu sangue! Slauta indiscriminada! No serviço da Hedersy! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O gigante 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 gigante. Vamos voltar no campo aberto. Cadê? Vamos! Vamos! O que aconteceu? O que aconteceu? Agora está em cima! Faça algo! Aquele golpe acabou de ser! Como se deveria! Este mundo não tem como um espalho dos deuses! Eu desejo que... Fiquei com o cara! Já chegou arregaçando! Você não está bem para mim morto! Obrigado! Você não está bem morto! Você não está bem morto! Fiquei com o Leech! Eu bato muito rápido! O Leech está morto! Na cara! Ah! O cara saiu do jogo! Que carapaia! A espelta! Mais um doido! Isso! A espelha! E ai? A espelha se'mando! Uh! Não! Eu não estou! Eu não estou com medo! Ele está com medo! Eu estou com medo! A espelha! Vamos dar uma espelha! Mas eu estou com medo! Ah, você que era o cara ali, uns trem voando ali Ai Não consegue continuar o que, moe? Oxi Vai continuar assim, a gente é forte pra cacete Não, cara, não me assusta não, irmão Proteger, só proteger Não tem a linha 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 O maluco lá em cima, eu devia ter dado uma flechada nele Mercado de Spunknef O bot é muito cabunoso, mano Tem poção também não, eu tô doido Tem que ir nas costas Esplugiu, explugiu Tem alguma coisa que parece aqui, não Tem alguma coisa pra ti também, não Lascou o que lasca, né É o vento É o vento A caixão os atormenta Nossa Ele está ok Ele está ok Falado Entregindo Eu tenho um O que é? Oh, uma gordinha safada. Gordinha gosta de pôr a gente pra girar, velho. Toma! Pôr! É muito a criatura, velho. Eu acho que a gente mata mais bicho aqui do que no Life for Dead, ó. Nossa, tomei muita porrada. Não sei, não cairei ainda. Toma! Malverde as almas quando eu tô morrendo, velho. Nossa, que maldade. Pegaram meio por trás, hein? Pô, aí não, né? Pega. Não tem como, né, galera? Eu sei que eu vou morrer. Pega. Tem como eu vou morrer. Não se preocupe, eu voltarei. Guardando resgate. Esse cara quer fazer? Tem como tem um paranormal ali em cima? Não, hein? Tem escada, não? Tem, tem escada. O que eu vou fazer? Olha! Caralho! Palha! kyse-se-se-se-ue-se! Santo Sig-se-se-se-se. Se é um péreo? Mano, p****! sevi-se-se! Um Grimório. Caraca, que massa! O legal é que quando ele pega esses Grimórios, eles diminuem a nossa vida, né? Diminuem a nossa vida máxima. Não é um Clérigo, não! Clérigo do Poder! Obrigado! Me salvou. Me salvou, não. Achei que fui salvo. Ah, eu fui enganado, velho! O primeiro personagem que eu joguei foi o... foi a Senna. Já peguei ela já como necromante. Amei jogar com ela. O escudo desse cara é doido, velho! O escudo e a massa! Um pouco aparecem no mapa. Daqui a pouco eu apareço. Achei! Uhul! Pega, manda uma Senna pegar, ué! O bot pega Nossa, muito bicho Ele foi esperto, jogou nele mesmo a magia E o bicho pegou ele Porque a magia gada leu que você fica imune Depois estoura Aí você jogou Valeu irmão Valeu o bot O bot sempre está ajudando Vamos lá, prometo que eu vou ser mais útil Nossa, não sei o que é que é que é Uma amante Oh, nossa, não sei o que é que o bicho voou ali Tem um pelo menos Mas você me jogou na minha frente, o que eu posso fazer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Oh, oh, man! Get up, so I can kill you dead! They reek of plague. Kill them quickly. The bell draws near. Close! Good grenade, brother! What's that? Nice. Now, wait for the hunt again. Once again. And the bot is paralyzed down there. When I die back, we go! Bratman always compensating with machinery. They're strangling. Speak now! Watch your mark. Bratwins are broken. What is that? I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. Who brewed this mocha? But he is not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. A bola está morta. A bola está morta. Não, não, não! Não, não! Não, não, não! A bola está morta! O raio está morto! Eu não consigo ver o Hood e o sangue na tela. Ah, não deu, velho. Ah, na cabeça. Não, não. Nossa, velho. Valeu, Clérigo. Alvo demais, irmão. Vamos correr galera, vamos correr! Não quer perder o livrinho que eu peguei não. Perdi não. Quer dizer, eu peguei. O Jacob pegou tudo mano. O Jacob deu foda. Gordinha safada. Fujona. Fadinha, fugiu. O que é isso? Olha o anão, filho. Pica da Gasgalau. Anão come a tranca. Foda-se o que você quer. Foda-se o que você quer. Foda-se o que você quer. O Jacob não se sente contra o Kral. Siena, por que minha pele está esforçada? Porra Siena, está me batendo aqui, tia. Foda-se o que vem. 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 Agora sim, estamos... O grupo está cabuloso. Vem, 35, 35, 35. Ah, só os malucos. Só os malucos punk. Só eu estou fraquinho ali. Foda-se o que vem. 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 Foda-se as suas minas. Foda-se o que vem. Ah, coléia! Fui me curar velho. Mano, o rato bruto! Gato bruto! Não tem como, velho. Eu fui inútil de novo. É tudo bem! Você aprendeu algo comigo, depois de tudo! Deixe-o aqui! Deixe-o aqui! Deixe-o aqui! Eu não tive chance. Eu tive chance alguma ali embora. Acabei do anão. É uma bigorna, velho. Loucura! E essa aqui? Ela tem uma coroa de fogo, mano. Muito massa. Ih, eu tô preso. E ele tá caído. Agora não vai mais. Eu tô preso! Loucura! Tá ligado? Se ele ficar muito ali, ele vai... Vai tomar, né? Nossa, foi muito ruim, velho. Deixei os caras todos fazerem tudo sozinhos. Sai do... Isso! Sai daí, irmão. Mata esse doido aí, mata esse doido. Isso! Boa! Eu sou uma grande mãe, é uma grande mãe. É isso! Vem aqui! Dê-me um bom parque! Eu vou te ensinar a sua cruz, sul-oeste. Não mais flores no meu caminho! Tadinho da cena, velho. Não me falem agora! Você é maluco amado pelo vento! E você não vai me divertir. Você vai me divertir. Eu tenho que me desligar! Não dá nem pra ver o PV do... Eu não posso! Eu tô aonde? Eu tô lá na frente pra ser resgatado aí, mano. Eu tô lá na frente pra ser resgatado aí. Vou lá na frente. Não! Eu não estou aforçando. Jogar! A vergonha! Vamos lá galera, vocês conseguem! A gente só não pode morrer com aquele livro ali ó. Essa rata de roupa verde, ela bate muito, velho, é tipo uma Bessé. Eu posso continuar, por tanto que a Bessé é a Bessé. Batei, escondendo, batendo e defendendo, velho. Olha o sino caído. Bicotar até o corpo, no chão até os difuntos. Dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Vou correr. É isso aí galera, espero que a gente tenha gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera. Caso não for inscrito, se inscreva e é novo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.